Eu me lembrei tendo alegria ao recortar Do primeiro beijo, do primeiro olhar Um destino, duas vidras em comum Porque buscava mesmo uma força para amar O tempo foi passando e o amor só cresceu E o dia especial que Deus nos concedeu Dia deste casamento, vou te levar pro céu Vou te fazer feliz em nossa lua de mel Nossa lua de mel vai ter muito amor, também muito carinho Ter o champanhe, uma caçada de vinho Para nos brindarmos nosso amor Nossa lua de mel vai ter muito estrelas e a lua Ter uma banheira cheia de espuma Para nos fazer amor até o amanhecer Nesta noite já vai você vai esquecer Nossa lua de mel vai ter muito amor, também muito carinho Ter o champanhe, uma caçada de vinho Para nos brindarmos nosso amor Nossa lua de mel vai ter muito amor, também muito carinho Ter uma banheira cheia de espuma Ter uma banheira cheia de espuma Para nos fazer amor até o amanhecer Nesta noite jamais você vai esquecer